Oh, carinho, carinho, não pode fazer isso com o meu mãe. É, minha filha, já tá enjoadinha, já começou a resgungar, mas isso aqui você sabe o que é, né? É sono, bô, é sono. Já tá de barriguinha cheia, mas aí ela fica lutando pra não dormir, porque vê os meninos brincando, a irmãzinha dela, aí quer acompanhar, né? Minha mãe falou que eu pegar 10 brigadinhos de pressa, eu falei que não... Já, geralmente isso na hora ela já tá dormindo. Ah, com a minha mais velha era a mesma coisa. Ficou enjoadinha, eu já sei, é sono. Aqui, já até tirou um sapato. É, colinho de mãe resolve, não é?